Fala família, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui pra mais um vídeo, pessoal. Como eu prometi a vocês aí, assim que chegassem as setas, eu ia estar fazendo esse vídeo pra mostrar como é que ficou, né? As setas instaladas e comentar sobre outros assuntos. Mas primeiramente aí eu venho agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, sejam bem-vindos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um de vocês, tá bom, pessoal? Galera, estamos aí atingindo a marca de quase 900 inscritos, graças a vocês, né? Então, participando do canal e se inscrevendo, né? Sejam todos bem-vindos à grande família Mobi Carioca, tá bom? Nós estamos aqui sempre dando dicas de manutenção, passeios e entre outros, né? Sobre mobilete dois tempos e mobilete quatro tempos. Galera, as setas chegaram e já coloquei no lugar, logicamente, né? Só pra mostrar pra vocês como é que ficou no suporte traseiro aí. Comprei o suporte da CG, que nem eu falei pra vocês, que o rapaz da loja falou pra mim que era da CG antiga. E coloquei no suporte de placa aqui que veio na Superlet, né? Aproveitei aqui, coloquei pra cima pra poder ficar do lado da lanterna, tá vendo? Vai evitar de quebrar as setas. Por quê? Porque todos colocam aqui do lado, só que fica muito pra fora e acaba esbarrando, alguém até na hora de sentar e esbarra, acaba quebrando a seta. Na hora que você vai encostar em algum lugar, acaba quebrando. E aqui embaixo vai ficar protegido aí desse tipo de coisa, porque ela ficou mais pra dentro, entendeu? Ela ficou mais fechadinha. Então, ela tá antes do escape, tá vendo? Ó, o escape tá ali e a seta tá aqui. Então, quando eu for encostar ela em algum lugar, logicamente, não vai esbarrar na seta e não vai quebrar. E ficou bem bonitinho, galera. Ficou do lado da lanterna aí, ó. Ficou bem jeitosinha, ficou bacana. Eu vou mostrar lá na frente também. Aí, ó. Esse suporte aqui é um suporte que vende no Mercado Livre, pra colocar seta mesmo, tá vendo? O pessoal usa muito aí na imobiliagem dois tempos, porque ele tem regulagem. Dá pra botar naqueles um gordo. O pessoal usa muito esse suporte aqui, tá? Aí eu coloquei aqui, tive de colocar uma borracha, porque era fino demais a canela aqui. Aí eu botei uma borracha pra poder dar aperto, né? Ficou bem bacana aí, galera. Ó a frentezinha dela, como é que ficou. Aí, ó. Deixa eu botar a câmera ao contrário, assim, pra vocês verem melhor. Aí, ó. Ficou bem bacana, certinho, ó. Depois eu vou ligar elas pra vocês verem. Eu vou falar sobre essas setas, porque eu fui nos comércios locais que a gente tem por aqui, né? E eu vi que o par dessas setas tá saindo por 40 reais. E eu fui no shopping, pesquisei setas de LED para moto. Aí apareceu essas aí em destaque. R$24,90. Acho que é R$24,99, um negócio assim. As quatro, galera. As quatro. Quem tiver o shopping instalado, o aplicativo aí, pode tá pesquisando. Que vocês vão ver essas setas aqui, lá. Por esse valor. As quatro, galera. As quatro por R$25,00. Entendeu? Pra vocês verem a diferença de valores, né? O pessoal aqui tá vendendo o par. Entendeu? As só duas. Por R$40,00, as quatro daria R$80,00. Olha quanto eles não tão ganhando em cima, né? É isso que eu falo. As pessoas têm que ter consciência. Eu sei que o remesso tem que pagar imposto, essas coisas. Mas ganhar mais de R$300,00, R$400,00 em cima do valor de um produto, eu acho que é um abuso, né? É um abuso aí e falta de consideração e respeito aí com os consumidores. Porque eu sei que a situação tá difícil pra todo mundo, tá bom? Tá difícil tanto pros consumidores como pros comerciantes. Mas os comerciantes tendo consciência da situação atual, eles têm que passar um preço mais compatível, né? Com o mercado. Vou ligar ela aqui, vou mostrar ela funcionando pra vocês verem como é que ficou. Ó. Marcado de marcha. Aí eu vou botar. Essa seta de LED durante o dia, eu acho que não clareia um tanto. Mas a noite clareia bastante. Mas aí, ficou bem bacana, tá vendo, pessoal? Ó. E tem indicador, ó. Tá acendendo a luz esquerda. Agora vamos pra direita. Aí. Indicando direita. A direita acende tranquilamente. Aí. Como é que ficou, galera? Ficou bem bacana nesse suporte. Galera, eu gostei muito. Quem quiser fazer aí na sua Toplet, entendeu? Dá pra fazer sim. Tem como arrumar um jeito aí de botar esse suporte atrás, né? E eu ia tá trazendo o assunto aí também em questão. É. Tanto desgaste com a sua Mobilet 4 Tempo. Em questão de funcionamento e até mesmo de defeitos. Por quê? Vocês sabem que a Mobilet, tanto 4 Tempo como 2 Tempo, não é moto, galera. Mobilet é Mobilet. Nunca vai ser moto. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser nela que ela não vai ser moto. Ela vai continuar sendo Mobilet. E eu falo pra vocês que eu faço vários tipos de adaptações. Mas eu sou bem realista. Mobilet é Mobilet e não é moto. Então, ela não tem carenagem, vocês veem. E por que a Mobilet dá tanto problema na parte elétrica? Por causa disso. A Mobilet você vai usar ela pra trabalhar. Vai andar na chuva, vai andar no sol, vai andar em tudo quanto é tipo de terreno. Correto? Correto. Galera, vai sofrer muito mais desgaste do que uma moto normal. Porque a moto normal, ela foi projetada pra isso. E a Mobilet, tanto 2 Tempo como 4 Tempo, são veículos para lazer. Veículos de baixa cilindrada, tá bom? Então, a parte elétrica delas não é protegida. Não é protegida. Os conectores são todos expostos, tá bom? Mesmo que você isole o máximo que você puder, vai continuar ficando exposto, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aonde fica todos os componentes dessa Super LED. Assim como da Top LED, que é a mesma coisa. Da Top 3, da Top Bike, da Bike LED. São tudo aqui debaixo do quadro, tá? Entre o motor e o quadro. Tá tudo aqui, parafusado, tá vendo? Fica tudo aqui. CDI, bobina, retificador de voltagem, relé de partida. Quando você pega uma chuva, que o asfalto tá bem molhado, cheio de poças d'água e tal, você acha que vai voar pra onde a água? Pra ir pra dentro, galera. E é um lugar que não tem acesso com facilidade. Não tem como você secar, entendeu? Manter uma manutenção constante. Porque pra você ter uma manutenção aqui dentro, você tinha de ter acesso. E aqui você não tem acesso. Não tem como você ficar te arriando e colocando o motor no lugar o tempo todo. Então, aqui vai criar Zinabre, entendeu? Fora o Zinabre, que interrompe a conexão da parte elétrica, da energia, tem também a água. A água é condutora de energia, entendeu? Então, quando fica cheio d'água os conectores, todo conector tem o positivo e o negativo. E acaba tendo contato com a água, conduzindo a energia pro positivo e pro negativo, fazendo que ele gere curto na parte elétrica. Entendeu? Mesmo que demore a acontecer isso, com certeza uma hora vai... Uma hora vai queimar retificador de voltagem, vai queimar bobina, vai queimar CDI, vai queimar farol, vai queimar lanterna, vai queimar seta, vai queimar, meu. Porque a mobilete em si, ela não foi projetada pra andar em terreno molhado, na chuva. Eu lamento em dizer isso pra vocês. Não foi projetada pra andar na chuva. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Ela nunca vai poder andar na chuva. Pelo menos com essa estrutura atual. Tá bom, pessoal? Até as mobiletes do tempo antiga, se vocês não repararam, ela tem toda uma carenagem pra ter esse tipo de proteção. Pelo menos pra proteger um pouco. As atuais não tem essa proteção das carenagens. Entendeu? Elas são abertas. Então, se você... Você pode andar. Não tô falando... A mobilete é de vocês. Não é minha. Mas, na minha opinião, eu evitaria. Entendeu? Só se por acaso eu fosse pra rua, né? E pegasse uma chuva repentina. Aí tudo bem. Acontece. Agora, o tempo... Chovendo o tempo todo e você andando pra cima e pra baixo com ela, com certeza vai gerar algum dano. Eu tenho certeza. Pela minha experiência. Entendeu? Pelo meu conhecimento. Com certeza vai gerar dano. Vai queimar retificada de voltagem. Vai dar mau contato nos conectores. Vai queimar farol. Vai queimar lanterna. Entre outras coisas. Tá bom, pessoal? Isso é uma dica que eu dou pra vocês de coração. Porque a situação tá difícil e a gente não pode estar gastando dinheiro à toa. Pessoal, você trabalha em entrega. Entendeu? Você trabalha com aplicativo. Beleza. Galera, o tempo tá bom? Tá nublado? Tá bom? Você pode trabalhar tranquilamente com a sua mobilete. Entendeu? Agora, tá chovendo? Tenha sempre uma bicicleta na disposição. Por quê? Tá chovendo muito? Vai de bicicleta. Deixa a mobilete em casa. É bom que você até economiza um pouco de combustível. Entendeu? E... E poupe um pouco a mobilete. Porque quanto mais você usar, caixa ela sofre. Isso aí é todo o veículo. Correto? Então, você fazendo esse tipo de coisa, você vai estar economizando. Tá? Ah, mas eu vou andar de bicicleta. Mas, galera, se você não tivesse a mobilete, você não estaria entregando de bicicleta? Isso vai evitar de você gastar com ela. Entendeu? Conservando ela da melhor maneira possível pra evitar gastos excessivos. Sem necessidade. Entendeu? Porque, tipo assim, a mobilete já não é feita pra você andar com ela o tempo todo. É um veículo de lazer. Entendeu? Não é uma moto. É uma mobilete, tá? É uma bicicleta motorizada. Então, é um veículo de lazer. Não é algo que você possa andar constantemente que nem um veículo normal. Que nem uma moto que foi projetada pra longos trajetos. A mobilete não foi feita pra longos trajetos. Ela aguenta. Não tô falando que não aguenta. Ela é com a manutenção em dia. Bem conservada. Entendeu? Ela aguenta qualquer tipo de percurso. De qualquer tipo de trajeto. É. Mantenha esse tipo de uso o tempo todo pra você ver se você não vai gastar bastante dinheiro com ela. Tá bom? É a gente mesmo. O pior inimigo da mobilete não é a chuva. Não é o sol. Entendeu? Não é o mau projeto. É a gente mesmo. Se a gente não souber usar, com certeza você vai se decepcionar. Essa é a dica que eu tenho pra falar pra vocês. Tá bom? Eu sei que é difícil. Às vezes a gente escuta esse tipo de coisa. A gente quer uma coisa que a gente pode usar a hora que a gente quer. Mas, infelizmente, a realidade é outra. É a pior ilusão que a pessoa pode ter. É a pior ilusão. Mobilete não é pra quem quer. É pra quem gosta. Esse é um ditado verdadeiro. Não adianta você falar assim. Eu vou pegar uma mobilete e vou trabalhar. Entendeu? Sem conhecimento algum. Sem saber a origem. E como foi projetado. E o que você tem que fazer pra manter ela. Entendeu? Uma moto tem oficina em tudo quanto a esquina. Pelo menos aqui onde eu moro, mecânico pra mexer nesse tipo de veículo, você não encontra. É difícil. Até tem. Mas você tem que ir muito longe pra conseguir alguém pra poder consertar a sua mobilete. Muita gente que vai ver esse vídeo vai saber o que eu tô falando. Pode ter certeza disso. Eu tô jogando a realidade dos fatos. Entendeu? Quer conservar a sua mobilete? Não quer ter muito gasto com a sua mobilete? Pare de andar na chuva, galera. Pare de andar na chuva. Mobilete não foi feito pra pegar chuva o tempo todo. Ah, é a minha necessidade. É a tua necessidade de andar na chuva? Então você tá com o veículo errado, irmão. Compre uma moto, tá bom? Compre uma moto. Ou então você se especializa em consertar. Porque se você for só usar, só usar, só usar, você vai ter que ter bala na agulha pra poder sustentar a sua mobilete. Porque vai gastar. Porque ela vai começar a ficar ruim, quebrar, quebrar, quebrar. E você vai pegar e vai vender. Ou vai jogar no ferro velho. Um dos dois. Isso é a realidade, tá bom, pessoal? As minhas mobiletes, vocês veem aí. Eu tenho carinho, eu tenho amor, eu me dedico. Faço manutenção. Aprendi a consertar, aprendi a mexer. Entendeu? Mas não é só porque eu sei mexer. É que eu não tenho consciência e ando de qualquer maneira. Eu não ando de qualquer maneira. Eu sei usar a mobilete. Por isso que... Ó, eu fiquei com a Top 3 quase um ano. Não, foi mais de um ano a Top 3. A Top 3 nunca furou um pneu. Ah, mas você não andava o tempo todo. Beleza. Mas eu já... Vocês viram aí no canal aí que eu fui pra vários passeios. Entendeu? Pra vários passeios. E nunca furei um pneu. E já... A gente já percorreu mais de 100km aqui de uma vez só. Entendeu? Eu fiquei com ela com mais de um ano. E nunca furou um pneu. E aí, me diz aí. Ah, e só fui... Eu gastei sim, mas melhorando. Não foi pra consertar nada. Foi pra melhorar. Esse é o mais importante. É você não usar o seu dinheiro pra poder consertar coisas que não era pra ter quebrado. É você gastar dinheiro pra fazer melhoria nela. Entendeu? Igual quando eu comprei essa daí, essa superlet pra trazer essa novidade pra vocês. E já tô melhorando. Entendeu? Não tem nada quebrado, né? Mas eu já tô melhorando. Eu desmontei ela todinha. Refiz toda a parte mecânica dela, né? A montagem, né? Questão de montagem. Já refiz a parte elétrica pra não dar problema. Já ajeitei toda a parte elétrica. Agora eu vou poder usar a parte elétrica sem preocupação de mau contato ou algo assim. E ainda fiz melhorias na parte elétrica. Colocando seta, farol. Pisca farol. Os indicadores ali do painel. Botei tudo funcional. Botei comando. Isso tudo é melhoria, galera. É melhoria. Entendeu? Quando você pega algo pra melhorar, é muito mais satisfatório. Agora, ficar consertando algo que não era pra ter quebrado, quebrou porque eu não soube usar, aí que é complicado. Aí é difícil. Entendeu? Porque, pô, você bota um... Vamos dizer assim. Você conserta uma roda, daqui uma semana ela quebra de novo. Conserta de novo, quebra de novo e assim por diante. E quando você vai conseguir comprar algo pra melhorar. Não pra... É... Não comprar algo que você não era pra ter quebrado. Entendeu? Então, se você souber usar, com certeza, aquilo vai durar e você vai ter condições de melhorar. Tá bom? É uma dica aí que eu... Eu tava doido pra falar isso pra vocês. Tá bom? Eu sei que é difícil, às vezes, a gente escutar esse tipo de coisa. Mas é a realidade. Tá bom? É muito bonito uma mobilete. É muito legal andar de mobilete. Entendeu? Difícil é quando ela começa a quebrar. Aí vai quebrando o tempo todo. Tem uns que... Perde o gosto e vende. E tem outros que jogam no canto da... Joga no canto do quintal e deixa lá. Parada. Até se acabar. Entendeu? Tem muitas assim. Tem muitas mobiletes paradas aí, se acabando. Por quê? A pessoa ficou decepcionada, perdeu o gosto e deixou jogada lá. E tá se acabando. Tá bom, galera? Fica com essa dica aí. Obrigado a todos aí por participar aí do canal. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo.